A gente quer ser humanos, a gente tem que mostrar pra vocês Porque eu estou aqui com a minha mãe Ela tá um pouco abalada, mas é isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui meus exames Olha o exame que eu fiz Uma clínica aqui muito conceituada Aqui meu nome Aqui é o meu nome Tá vendo? Tá pra ver o meu nome Ó, meu nome Tá aqui, ó E ontem era muita dor, muita dor Tá aqui, ó Aí a gente conhece esse problema A gente disse pra família da gente, pra mãe Aqui é a minha mãe, ó E aí mãe, o que você... Ah, meu filho Eu tô muito abismada Pois é De uma coisa dessa que aconteceu Meu filho E agora, o que a gente vai fazer? Pior que é, mãe Olha aí, ó Olha o meu nome aqui, dá pra ver, gente Olha o meu nome Viu? Olha O que a gente vai fazer na corrada dessa? Olha o meu Deus do céu Agora Jesus Que vai tomar de conta Tá aí, ó Misericórdia de Senhor Porque aqui É um caso sério Pois tá, pronto Vou fechar aqui Porque o negócio deixa aqui A gente tem... A família que tem que socorrer a gente Aí um exame desse aqui Eu não pensei que ia dar um negócio desse É, mãe Quer que você disse? Meu filho Que eu digo As minhas condições Agora eu não tô podendo Pois é Meu filho Aí Mas eu vou dizer realmente Que foi o que deu aqui Porque, mãe Não deu nada E a cara dela já... Oi Meu filho Tu quer me matar de susto? É, meu filho Ave Maria Eu tava aqui Ela tava chorando Não deu nada A ferreada Eu achei d'água Eu achei d'água Graças a Deus Meu Deus Eu te louvo, Senhor Não deu nada Só pra me matar de avexão É só um lombinho de massa aqui Um lombinho de massa na barriga Tá dando de marra É só um lombinho de massa Graças a Deus Graças a Deus Que não deu nada, meu Deus Obrigado, Senhor Jesus Amém Não deu nada É só um lombinho de massa aqui Graças a Deus Meu Deus